O Rio Grande Rural está no ar, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E nessa edição você vai ver, na Semana da Consciência Negra, o trabalho da extensão rural gaúcha com os povos descendentes quilombolas. Uma dica de autoirrigação para não deixar secar as plantas do jardim e a horta em casa. No noroeste do estado, construção dos micro açudes amenizam o problema da estiagem e o sistema que ajuda os agricultores na hora de fazer o registro para a rastreabilidade dos vegetais. Em Pelotas, piscicultores comercializam o pescado de forma online. E na Receita da Semana, um bolo de banana com aveia e açúcar mascavo. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Aqui no Rio Grande do Sul, a Assistência Técnica e Extensão Rural e Social atua junto a quase 5 mil famílias de descendentes quilombolas, que estão em 65 municípios do Rio Grande do Sul. Das 136 comunidades certificadas, a maioria está no meio rural, principalmente na metade sul do estado. O objetivo da ATERS é contribuir para a promoção do desenvolvimento da agricultura, geração de renda e trabalho e o bem viver das populações quilombolas do meio rural, executando e mediando programas, projetos, ações e políticas públicas, a partir da escuta sensível e da observação ativa, com respeito, reconhecimento e valorização do seu modo tradicional de vida. O mês de novembro é dedicado à lembrança de lutas e conquistas dos negros no Brasil e à reflexão sobre a inserção deles na sociedade. Mas para a EMATER do Rio Grande do Sul, a escuta sensível e a observação ativa com respeito, reconhecimento e valor do seu modo tradicional de vida, faz parte da rotina diária dos extensionistas de 65 municípios do estado. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem 136 comunidades remanescentes de quilombos, situadas em 65 municípios, com as quais a EMATER atua quase 100%, prestando atividades de assistência técnica e extensão rural social, assessorando essas famílias, tanto com ações de cunho social, socioassistenciais, quanto ações de cunho produtivo, agropecuário, para seus cultivos e acesso a mercados, comercialização, abastecimento das próprias famílias. E, nesse sentido, a EMATER visa concretizar as suas responsabilidades como um mediador social, assessorando famílias e organizações quilombolas a melhorar o acesso a políticas públicas, com respeito às suas organizações e sensível à escuta dessas famílias. A instituição atua junto a quase 5 mil famílias de descendentes quilombolas, que estão espalhadas em 136 comunidades pelo estado. Na região de Porto Alegre, são atendidas cerca de 2 mil famílias quilombolas em 17 municípios. Nestes municípios, os extensionistas da EMATER promovem ações de assistência técnica, de conservação e preservação ambiental, de resgate e valorização da cultura e do social, de geração de renda, produção para subsistência e de acesso a políticas públicas, como programas habitacionais. Nós tivemos um programa de habitação rural, onde nós fomos contemplados com 13 moradias, dessas 13 casas que a gente construiu aí, a gente levou ali, acho, uns 3 anos e meio a construir, mas hoje estamos com as casas tudo feitinhas ali, as pessoas morando dentro, daquela habitação que fizemos ali, está construídinha. E a gente também vê, assim, a importância. Teve outros recursos aí também com o fórum, o plenteou. Além dos quilombolas da comunidade dos Teixeiras, em Mostardas, a EMATER atende também integrantes do Limoeiro e da Casca. A comunidade da Casca, em novembro de 2010, foi a primeira a ser reconhecida no Rio Grande do Sul e lá vive Dona Ilza de Matos Machado, uma guerreira negra que lembra a história de luta do seu povo. A mobilização da comunidade começou há mais de 20 anos, com a vinda de pessoas de Porto Alegre, nos auxiliar aqui, e também moram pessoas do município, que através da Prefeitura de Mostarda e da Dona Marisa Gretos Falcão, veio nos auxiliar para fazer o laudo para reconhecimento da comunidade. Só que não deu certo, porque não tinha dinheiro para costear todo esse corpo. Bom, apareceu aqui o movimento negro naquela época e falou que a gente tinha, tinha essa lei que dava direito às comunidades quilombolas, às comunidades, ser reconhecida como quilombo, sem ter custo nenhum. E, a partir daí, muitas pessoas vieram para cá nos auxiliar. A associação, a partir daí, foi fundada em 5 de junho de 2000. A luta começou, vai para aqui, vai para ali. Aí, nós tivemos que ir à Brasília, seu de Osmar. Mas, antes disso, nós já tivemos o presidente. Tivemos a primeira... Os primeiros presidentes foram o Arthur Rodrigues de Campo. Quando foi em 2001, eu não recordo a data, a Fundação Palmares entrou em contato e marcaram uma reunião aqui na comunidade. E, para a nossa surpresa, graças a Deus, ele firmou a Fundação Palmares. Fez um convênio com o governo do Rio Grande do Sul para nós andar em andamento, o reconhecimento. E ele, naquele dia, ele disse que nós tínhamos sido reconhecidos como o remanescente de quilombo. A partir daí, começou a luta. Começou idas e vindas. Só eu estive sete vezes em Brasília, participando de reuniões. E, graças a Deus, deu tudo certo. A última que eu fui, foi quando o presidente assinou a verba destinada às comunidades quilombo-bópolas. Dentre as conquistas dos quilombolas está a criação, em 2005, do Fórum das Comunidades Quilombolas do Litoral Médio. O Fórum é um lugar de reivindicações das comunidades, onde elas mostram forças às comunidades aqui do Litoral Médio, que é um lugar de representação que a gente tenta formular ideias e reivindicar projetos para dentro das comunidades. E nós trabalhamos no escritório com três comunidades quilombolas, na terra quilombola. São em torno de 100 famílias e essas comunidades se localizam no interior de Diamão. Comunidade Anastácia, o Cantão das Lombas e o Peixoto dos Botinhos, a comunidade que hoje a gente vai conhecer um pouco mais. Com essas comunidades a gente trabalha assistência técnica, segurança alimentar, acesso a políticas públicas e constrói a comunidade de diferentes projetos, inclusive de etnoturismo, que é um projeto que a gente começou já há algum tempo e esse ano a gente não conseguiu avançar mais em função da pandemia. A instituição também promove ações de estímulo à produção e segurança alimentar, fomento e geração de renda, inclusive por meio do artesanato. Trabalho com fibra de bananeira, que eu gosto, adoro trabalhar com fibra de bananeira. Enfim, todo o artesanato para mim é importante, adoro. Trabalho também, a gente trabalha aqui também com doces, doces em caldas, que esses doces são vendidos e a renda é revertida a pagar luz e as outras despesas do quilombo. Temos também a grata participação da EMATER. É a nossa amiga, nossa companheira de luta, que nos traz os projetos, que nos ajuda a preparar os projetos e que nos incentiva, nos dá coragem. Aqui no quilombo eu sou a metida, em todo lugar eu estou metida, estou tentando ajudar e gosto também muito de artesanato, sou louca por artesanato. Então eu faço trabalho com a bananeira, que eu adoro trabalhar com a bananeira. A gente faz doces, doces artesanais, com a venda desse doce, a gente consegue pagar o contador, a luz, as despesas em fim do quilombo, com essa renda. E eu faço as bonecas abaiomi, que são conhecidas aqui em Viamão, em Porto Alegre, em vários lugares do estado, com as bonequinhas do quilombo, do Peixoto dos Botinhas. Também a gente faz o artesanato pintado com as tintas naturais, que é o urucum, o boldo, a marcela, a casca de cebola, a casca da capororoca, que faz essa textura aqui também. Então a gente usa tudo tintas naturais para compor nosso artesanato. E temos ainda mais alguma coisa que a gente produz, mas a gente está sempre em busca de novas ideias, novos horizontes. E quem nos auxilia com projetos, com novas ideias também, é a EMATER, que nos fortalece, que nos incentiva e nos dá coragem de continuar. Tendo assim esse apoio, é que a gente consegue manter e ter confiança na EMATER, como eu sempre costumo dizer que ela é a nossa mãe, porque estão sempre prontos para ajudar, para dar uma força para nós. Uma das grandes conquistas lembradas pelo presidente da Associação Peixoto dos Botinhas foi a construção da sede própria em 2019. Eu sou o Antônio, presidente do quilombo Peixoto dos Botinhas. O nosso quilombo é composto de 60 famílias, em torno de 180 pessoas. Nós somos aqui um quilombo rural, mas nós temos a característica de um quilombo urbano, porque a grande maioria das pessoas dos quilombolas trabalham fora. Então, eles voltam para a comunidade apenas em 15 dias e final de semana. Nosso grande sonho, quando nós formamos a nossa associação, era de ter a nossa sede própria. E com muita luta, com muito trabalho, após quase 10 anos, nós realizamos o nosso sonho. Hoje, nós temos a nossa sede. Realizamos com a verba do governo do estado, um projeto de a pé. Então, nós concluímos no ano passado. E foi fundada essa nossa sede dia 2 de outubro de 2010. E, então, com o apoio da Emater, que é a nossa parceira, a Emater de Viamão, nós concluímos, então, a nossa sede, onde nós realizamos cursos, encontros, culinária. E esse é o nosso objetivo. Depois do intervalo, uma dica de autoirrigação para não deixar secar as plantas do jardim e a horta em casa. No noroeste do estado, construção dos micro açudes amenizam o problema da estiagem. E ainda, o sistema que ajuda os agricultores na hora de fazer o registro para a rastreabilidade dos vegetais. Legenda Adriana Zanotto